Como o Rony, a jogada forte dele é essa daí, é o contra-ataque, por isso que o esporte tem que se precaver na hora do toque de bola pra não errar esse espaço. Rony dominou, na passagem do Márcio Araújo, cruzamento pra área do esporte, Marinho, tocou pra trás pro Rony de bico! Gol! Do Atlético! Rony! Rony, camisa 9! De bico, acertou o gol do esporte! Marinho rolou pra trás, e Rony do jeito que deu, encontrou o espaço, meteu o bico na bola, jogou pro fundo do gol do esporte! Aos 14 minutos, abre o placar aos 17 minutos, abre o placar aqui no Mineirão, Rony! Um para o Atlético, zero para o esporte! Décimo gol do Rony no Campeonato Brasileiro da CLB, se iguala a Marinho na artilharia do time atlanticano. Do Atlético! Outra vez, Rony! A jogada agora foi pelo lado esquerdo com o Thiago Feltri, na medida o cruzamento pro Rony, dominou, na saída de Magrão, toque sutil pra dentro do gol, veja que a bola passa pelo Durval. Rony, Rony! Dois para o Atlético Mineiro, zero para o esporte! 17, 21! Primeiro aos 17, o segundo aos 21 minutos! 2 a 0 para o Atlético! Jadilson tentou escapar...